Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robinson, e mais nada, já sabe, deixa aquele like no vídeo, e se você se inscrever no canal, a gente vai ficar mais feliz ainda, se inscreve no canal, não custa nada de graça, e hoje vamos continuar aqui aquela série, vai ser longa, sobre personagens para sobrevivência, na verdade vai ser todos, e a gente vai estar fazendo aqui com o Kong, você que pediu aí o Kong, calma, a gente vai fazer todos, não se preocupa não, até os que gostam, até o Gurindell vai vir nesse pacote aí. Bom, o que a gente vai fazer aqui gente, a gente vai usar uma habilidade, eu troquei a habilidade 3 do Kong, e pus o Pilage, que é da Eudrin, tá vendo, absorve uma porcentagem dos escudos e armadura dos inimigos, próximos para reabastecer dos escudos e sobre escudos da Eudrin, no caso do Kong, beleza, e a gente vai deixar aqui nosso gêmeo, né, Celestial Twin, tá vendo, você usa essa magia para poder ter a cópia do Kong, o que a gente vai fazer, a gente vai deixar uma arma muito forte com o Kong, certo, e a gente vai usar a milizinha, tá, então vou mostrar aqui para vocês, qual é a build, então o que a gente fez assim, ó, para o Kong ficar mais forte, sim, tem várias builds, tá, mas o que eu fiz aqui, eu vou equipar ela com uma arma que eu acho que é uma arma forte, para estar usando lá, para poder me ajudar, o que eu fiz, eu coloquei essa Probocity Sersno, beleza, ó, ela já vem com viral, olha que legal, já vem com viral, tá vendo aqui embaixo, ó, viralzinho, tá, o que a gente fez, eu deixei aqui, deve até mudar a build aqui, mas eu vou deixar uma build de status, tá vendo, ó, tá com viral, tá vendo, coloquei o Heavy Calibre, tá vendo, aqui, Cell Ratio, para dar mais dano, Vigilante Armor, tiro múltiplo, Malignant Force, tá vendo, ó, para tóxico, Split Chamber, para mais tiro múltiplo, e Hammer Shot, mais dano crítico, mais chance de status, aqui, mais tóxico, tá vendo, ó, bem viralzona, tá vendo, ó, e mais cryo, tá vendo, ó, glacial, o que a gente fez aqui, ó, lembrando, tá, vamos lá, o que o efeito viral faz, ó lá, produzido a partir da combinação de glacial com tóxico, certo, apresenta a maior eficiência contra clones Grineer, o efeito de status viral amplia o dano e a vida dos alvos afetados em até 325%, show, tá, então isso aqui, para quem serve o viralzinho, show, aí vamos mostrar a arma que eu vou usar, certo, a arma que eu estou usando é a do Alcamus Prime, tá, o que eu fiz aqui, ó, eu fiz o Magnético, o que vai acontecer, você vai ter dois status, você vai ter o viral lá, que o meu clone vai estar jogando nos inimigos, e mais o meu status Magnético, o Magnético é, produzido a partir da combinação de dano glacial e elétrico, ó, apresenta a maior eficiência contra escudos, os efeitos de status Magnético desabilita a regeneração dos escudos e amplia o dano recebido nos escudos dos alvos afetados em até 325%, beleza, isso aqui vai ser bom com conta-corpos, também é legalzinho, tá, então cada tipo de status tem uma relevância com relação a um tipo de facção, conta-grininha é uma coisa, tá, mas eu tento misturar tudo aqui para poder fazer legal aqui, ó, bom, estou fazendo um combinho, né, Bloodhush, com a gente de Overload e junto Whipping Hounds, tá vendo aqui, ó, deixa eu deixar a próxima aqui, para vocês acompanhar também aqui, ó, tá, beleza, então o que eu vou fazer, ó, Bloodhush, Whipping Hounds, Put to Overload, certo, Gladiator, tá, nossa arma aqui vai ser mais um magnetismo, status, até deixar aqui o Organ Shatter também, que é legal, tá vendo, ó, para dar o dano crítico que tem aqui, ó, lembrando, ó, o nosso crítico vezes 5, ó, que legal, ó, ó, que legal, ó, o dano do acerto crítico é multiplicado por esse valor, o dano adicional é dobrado em acertos críticos só que aqui não tá com crítico, né, dificilmente vai dar um vermelho aqui, acho que eu poderia colocar no lugar aqui, para ficar interessante, é que eu não vou dar tanto crítico assim, um canis seria legal, um canis, interessante, sabia esse canis aqui, ó, porque eu vou ter o que aqui, ó, status, né, que tá mais em cima de status, porque olha o que é o Whipping Hounds, 40% de chance, chance de status cumulativa com o multiplicador de combo, tá, eu vou fazer dessa maneira aqui, achei legalzinha, e também da corte, ó, o corte, se você ler aqui o corte, o que o corte faz, ó, lá, apresenta maior eficiência contra a armadura, efeitos de status perfurante, reduz o dano, o dano do alvo afetado em 75%, interessante, né, dá para brincar outras coisas aqui, tá, gente, depois você faz aí, a sua build, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa que seria legal, um gladiator também, ó, vou botar um gladiator aqui também, para ajudar, seria até interessante, hein, tem o nosso jugulus também, ó, jugulus, seria interessante aqui o jugulus, hein, ó, o que que acontece com o perfurante, vamos ver com o perfurante, para vocês acompanhar aqui, ó, perfurante, né, ó, na verdade, esse aqui é, é, esse jugulus é perfurante, ó, perfurante, ó, que interessante, ó, apresenta maior eficiência contra a armadura, efeitos de status perfurante, reduz o dano e o alvo, hum, interessante esse jugulus, vamos testar esse jugulus, né, ataque ao solo, genera tentáculos, né, não vou fazer isso aqui, tá, hum, o que podia fazer aqui também, será que caberia, ou, ou, glacial elétrico, não tem alguma coisa de elétrico aqui, mas, não tenho, né, não, tem isso aqui, ó, será que caberia, ó, interessante, ó, aumentei mais ainda, ó, joguei um elétrico aqui, ó, tá vendo, ó, vou fazer assim, ó, mais magnético, tá vendo, ó, aumentei meu dano maior ainda, ó, quer ver, ó, se eu tirar aqui um pouquinho, ó, tá vendo, ó, ó lá, 1500, certo, pondo esse aqui, foi pra 1900, é, ficou mais forte, vamos fazer isso aqui, montar essa build aqui, acho que foi legal, tá, aí coloquei o Joveload, Bloodhush, Whipping Hounds, Gladiator, pus o alcance aqui, se você, é, não se importa com o alcance, gente, você pode estar brincando com outras coisas também aqui, tá, dá pra brincar, fazer outras coisas aqui também, e é isso, tá, agora vamos ao nosso vídeo, nosso, nosso, nosso Okong, vamos lá, vamos lá, lembrando, eu tirei a buildhide 3, tá, e coloquei o Dream no Okong, o que eu fiz aqui, gente, ó, lembrando, como eu preciso usar o 2, o Dream, pra dar esse escudo, eu joguei o Vigor aqui, ó, pra ter um pouco mais de escudo, vocês vão ver que eu vou ter bastante vida, vou ter uns mil e pouco de vida e mil e pouco de escudo lá, joguei o Adaptation, certo, e aí tá aqui um pouco mais de força, ó, força, né, ó lá, midrange aqui, força, força, mais força, o Streamline, confesso que eu poderia até tirar aqui, mas vou manter aqui, porque talvez eu sinta falta, porque, acontece, vai ter uma hora que tem inimigo lá, que vai tirar nossa mana, nossa energia, talvez daria pra brincar aqui também pra tirar, tá, aí como a minha conta já tá, é a conta, o Kong já tá com umbral, faz tempo que eu fiz aqui, ó, coloquei uma forma umbral, eu joguei o Vitality e Intensify, porque acontece aqui, vamos lá, deixa eu só mostrar pra vocês aqui uma brincadeira, olha só, vamos lá, minha primeira habilidade, tá vendo, ó, múltiplo valor de vida, tá vendo o Kong ali, ó, lá embaixo, verde, verde, eu deixei ligado, bem-vindo, outro seguidor, lembrando, na Twitch, gente, tá fazendo lives também, e se você tiver Amazon Prime, Twitch Prime, se puder se inscrever no canal lá, e dar um subzinho, é de graça pra você, não custa nada, beleza? Bom, olha só que interessante, vou tirar aqui, força, força e força, olha aqui embaixo como ficou, tem ali, multiplicador de vida, 2.3, quer dizer, quanto mais, pra essa vida de nós, quanto mais força a gente deixar, mais vida vai ter lá embaixo do nosso Kong, entendeu? Porque daí é ficar a sobrevivência com ele lá, show? E vou usar o 1 e o 3, mais nada, o que mais a gente tem aqui, ah, coloquei o ataque aqui, pra poder fazer o que, ó, ó, que interessante, um acerto, 15 chances de mais 60 velocidade de ataque, em armas brancas, tá? Porque assim, eu acho, que eu não tô com Berserk na arma, né, deixa eu ver assim, é, eu tô sem Berserk, tá vendo, ó, como a ideia nossa é matar rápido, então eu prefiro tá fazendo o que? Colocar o ataque pra bater rápido e matar os inimigos, e tem o Barrier, que eu coloquei só por causa do escudo, tá vendo, ó, ao receber danos nos escudos, sempre cede chance de retirar todos os escudos, sinceramente, por quê? Porque eu tô usando aqui, no nosso, pilagem, só pra poder finalizar aqui, ó, antes de ir pra missão, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisinha, que às vezes o pessoal tem dúvida, é aqui, gente, ó, você vai ter que fazer o que? Pegar um personagem, um Erdurin, certo? E vai ter que sacrificar ela, pra ter aqui, na sua disposição, esses, isso aqui, tá vendo, ó, tá? Aí você vai ter essas magias pra colocar no seu personagem, tá? Aqui eu coloquei, ó, infundido em C, show? Agora vamos ver, lembrem, essa é a versão 1.0, é o Kong Prime, e eu vou trazer também amanhã uma versão 2.0, que são as versões normais, tá? E da outra conta. Vamos lá, tô solo aqui, vamos fazer em Anne, lembrando aqui, nosso pico de aço, os inimigos em nível 100+, e vida, escudo e armadura 250%, vamos lá, nosso testezinho, e o legal vai ser o seguinte, a gente vai, deixa eu pegar uma água aqui, falei bastante, hein, a gente vai usar o Kong pra auxiliar a gente aqui na missão de sobrevivência, por isso que eu deixei com bastante força, pra eu ter bastante vida. Ah, meu, a água é bom, né? Gente, uma dica, você que fica jogando muito tempo aí, toma água, hein, não quer retomar água não, porque vai por mim. Seguinte, chegou aqui, né, lembrando, tô com o Kong, se eu apertar o 1, certo, minha cópia tá aqui, beleza, ó, eu tô com o arco, certo, e ele tá com a minha faca, eu apertar o E, trocamos, ele vai ficar com o arco e eu com a faca, por quê? Minha build tá em cima do dano da Mamelee, e ele vai fazer o quê? Ele vai dar o tiro pesado, né, com essa arma aí, e vai juntar os inimigos, isso vai ser legal, entendeu? O arco. E aí, no caso, cinco minutinhos aqui, deixa o likezinho no vídeo, não custa nada, né, se inscreve. Enquanto isso, né, vamos chamar o Bebiteno aqui, pra você ter que deixar o like no vídeo, porque deixa o like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa o deslike no vídeo, que você vai acordar do além. Ó, viu o que juntou ali? O que juntou? Foi o Kong, entendeu? Vou apertar o 2 aqui, ó, pra quê? Olha o meu escudo, pra onde vai minha vida, ó. Olha lá, 1.800 de escudo, tá vendo? Que legal, ó lá. Enquanto isso, eu vou tá batendo, você vai perceber aqui o Kong, ó lá, ó ele atirando, ó. Olha, olha, deixa eu atirar, ó, tá vendo? Quando ele atira pra esse arco aqui, ó, ele junta os inimigos também, entendeu? Ó lá, lá o Kong, atira. Ó lá, ó lá. Deixa eu ver se... Olha lá, ó lá, tá matando, ó lá. Ó lá, ó lá, juntou, viu? Que bacana. Juntou, ó esse trago que ele faz, rapaz. Se você quer um companheiro bom, é o Kong. Eu uso o 2 de quando a Udrin aqui, deu pra matar. O bicho é bravo, né? Ó lá, tá aqui, ó. Vai batendo aqui, ó. Ó, aconteceu, eu perdi a mana aqui, tá vendo? Tô sem energia. Não sei se você tinha algum inimigo aqui. Tá, voltou. Mata aqui os inimigos. Vamos lá, assim, um pouco mais aberto aqui. Deixa ele... Ele fica olhando a vida, ó, tá vendo ali embaixo? Tá com 9.400 de vida o Kong. Vamos lá pra cá? Deixa eu ver se eu acho um lugar melhor aqui pra não ficar... Deixa eu ver aqui... Não é que não é tão ruim, não. Perto o 2 aqui, ó, tá? O que tá me mantendo bem aqui é o 2 de Udrin também, tá, gente? E o Kong também, tá ajudando bastante, né? Deixa eu ver se eu acho um outro local. Num outro lugar, assim, muito apertado. Não, aqui, ó. Aqui hoje poderia ser mais ou menos, ó. Eles estão esperando chegar a vítima, ó, lá. Tá lá o Kong, ó, lá. Perdeu o 2, tá? Eu vou bater aqui, ó. Pronto, tá vendo? Você precisa usar muitas vezes o 2, tá? Às vezes quando você vem aqui, quando tem muitos grupos de bicho, ó. Usa o 2. Você vai deixar eles mais fracos ainda, né? E depois no finalzinho a gente volta... E o Kong tá lá, tá vendo? Tá vivo, ó. E o bom do arco, além de ele tá dando... A gente pôs o dano viral, né? Desculpa. E aí eu tô com o magnético. Então você tem aí 2 status sendo afetado no inimigo. Deu a conta da vida. Só presta atenção ali, já é se ele morrer, tá? Ó lá. Muito difícil pra eu morrer tão cedo. Dá pra ficar um bom tempinho aqui com essa build, viu? Ó, aperto o 2 aqui agora, dá o Udrin. Ó lá, tá vendo? A arma tá bacaninha. Deixa eu pegar esses elementos aqui no chão, ó. Vou pegar só pra num... Pronto. E pessoal... E gente, o Udrin é baratinho, meu. Tá baratinho pelo menos, né? Não sei como vai tá agora, mas... É um personagem muito versátil, tá? Dá pra fazer sobrevivência com ele. Dá pra fazer exterminio. Dá pra fazer muita coisa. Nossa, tá. E tá boa essa arminha, viu? Só sai do buraco ali. Deixa eu ir mesmo essa cara, vai. Vamos ir pra cá. Ele tá entrando naquele buraco ali. Pronto. Já dá pra... Vamos ver quando vai vir o acólito, né? Quando vai ficar aqui. Vem aqui, pega o 2. Ó, vem pra vir o acólito. Eu vou tentar usar o 2, dar o Udrin no acólito, né? Se ele não gerar minha energia, né? Cadê ele, ó? Deixa eu ver bem perto. Vou usar o 2, tá aqui. Batendo, 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 batendo. Ó. Opa. Olha só. Ai. O bom que eu morri uma vez, mas eu sou o Kong, né? O legal do Kong é isso, gente. Eu tomei um... Olha só. Oi. Eu morri. Mas o Kong tem algumas vidas, entendeu? É igual um gato. Né? Olha lá, pronto. Já dá pra ficar o 5 minutinhos aqui. Ele é muito apelativo. Ó, pode. Porque quando ele tira a sua vida aqui, ó. Dá pra você fazer aqui, acho que um... Uma meia horinha com seu vídeo aqui, gente. Fácil, viu? Dá pra melhorar, lógico. Aqui é só uma... Lembra, o vídeo, gente, é só uma indicação. É um note pra você ter uma ideia, entendeu? Você tem que montar suas builds. Porque a graça do Warframe é você montar a sua própria build, entendeu? Você pode... Não precisa nem copiar. Você pode ter uma referência, entendeu? Em cima dessa build, você cria a sua. É assim que é legal do Warframe, entendeu? Se o cara falar que a build dele é perfeita, que se você mudar o mod não funciona, é mentira. Mentira. Isso é prepotência, entendeu? A build, você pode mudar um monte de coisa aqui. Você faz do jeito que você quer. O jogo é seu. Você joga como você quer. Né? Você cai um cheio de mimizinho. E aí... Ai, eu sou o melhor? Eu faço o melhor. Não é nada, rapaz. Todo mundo faz. Não é igual. Você não caga ouro. Você tem que cagar ouro. Aí você vai fazer diferente a gente. O resto é um combi imortal a gente aí. Não é nada. Vamos lá, gente. E é legal você se divertir, né? Acabou. Vamos embora aqui. Vamos lá ver o que a gente vai ganhar. Eu acho que daria pra fazer uma alteração na build. Nossa, hoje eu tô meio zoado. Ah, e também posso lembrar e explicar também que o Kong ele pode morrer algumas vezes, né? Acho que são quatro vezes que ele pode morrer. E aí isso tá na própria... No próprio Kong, né? A gente vai vendo na passiva dele. Nem todo mundo lembra, mas a gente mostra aqui pra vocês. Tá? E vai pegar cense de aço. Gente, essa semana cense de aço veio 30 mil cuvas. Você troca por cense de aço. Vou ficar no finalzinho aqui e vou mostrar o que veio essa semana. Porque assim, toda segunda-feira tem alguma coisa interessante. A gente mostra a passiva do Kong. Às vezes o pessoal não sabe o que é. Vem cá. Vamos aqui, ó. O Kong. O Kong. Habilidades. Aqui, ó. Passiva dele. Olha lá. Ao receber o dano fatal, o Kong automaticamente ativa uma das suas habilidades de sobrevivência. Essa habilidade só pode ser ativada três vezes por missão. Entendeu? É como se você fosse imune, né? Três vezes. Morreu três vezes e ativa. Show! E o bônus da semana, vamos ver o que veio aqui, ó. Você pode trocar por ciência de aço. Vamos lá, rapidinho aqui. Vem aqui no sindicato. Você vem aqui no diversos e clica aqui, ó. Reputação diária e visitar com o clave. Vamos lá. Vamos ver o que essa semana veio. Eu já olhei lá. Foram 30 mil 30 mil 30 mil Endo. Desculpa. 30 mil Endo. Agora não lembro por quantos que você troca. Vamos ver quanto custa isso aí. Chegou aqui, ó. Você vai subir ali. E vamos ver o que fala com o Ten Shin. Ten Shin é o nome dele. Vamos conversar. Honra do Percurso de Aço e você tá trocando 30 mil Endos por nossa 150 mil 150 cubos 150 essência de aço não vale, gente. Não vale, viu? Eu tenho 2 mil ali e eu não faço isso, não. Não vale. É muito essência de aço pra 30 mil cuba. Você quer formar suba, vai indo. Eu preciso comprar isso aqui, ó. Isso eu compro, entendeu? Eu venho aqui e compro isso aí e eu compro, ó. Eu por cuba eu compro, legal. Tá vendo? Eu acho que tá legal. Agora trocar por Endo sabe o que você faz, Endo? Uma diquinha aqui, ó. Diquinha de final de vídeo, hein? Vou mostrar pra você aonde você vai farmar Endo. Preste atenção. Já que você tá até aqui né então a gente vai fazer aqui uma só uma uma ressalvinha. Quer formar Endo? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui em demos só pra gente finalizar. É que eu vou lembrando as coisas e acabo colocando o vídeo quem assiste bastante meus vídeos assim que são vídeos longos, né? Tem muitas coisas que eu vou lembrando e vou colocando aqui. Vídeo curto você tem um shotzinho pra assistir aí. Então não dá uma reclama. Ai, Endo seus vídeos são longos. Ah! Vai chupar um prego, rapaz. É pra aprender. Então se você sabe bastante você vai fazer o que? Assiste o shot. Os shorts, né? São vídeos curtos. Aperto o ESC. Aperto o dinheiro é o seguinte. Vou apertar o ESC aqui. ESC. Viagem rápida. Mãe. Tá? Contra as recompensas. Faz essas missões aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Presta atenção ali, ó. Endo. Mil. Tá vendo? São missões rápidas e vem mil. Perdi várias vezes, tá? Você gasta, você pega aqui, meu, brincando, você fazer bastante aqui, você pega aqui umas 20 mil Endo em algumas horas, entendeu? É mais suave, 20, 30 mil Endo. Faz aqui. É mais suavezinho, tá? Faz esse nome da mãe aqui. É mais... Aqui tem também? Deixa eu ver se tem Endo. Mais 150, é? Eu acho uma boa opção, entendeu? Aqui vem Endo. Mil. É, aqui é mais fácil você fazer isso aqui, ó. Que eu conselho. Beleza? Deixa o like no vídeo e até mais. Valeu. Esse aqui foi a versão 2.0 do Kong. Espero que tenham gostado. Amanhã a gente traz a versão... É a versão 1.0 aqui. Kong. Amanhã é a 2.0 que não tem realmente. Beleza? E é outras armas, outras coisas. Falou? Até mais. Deixa o like. Tchau. Deixa o like.